Localizada no planalto norte catarinense, a cidade de São Bento do Sul, com aproximadamente 84 mil habitantes, tem a atividade industrial como destaque em sua economia. São cerca de 800 indústrias que respondem por mais da metade dos empregos gerados no município. Os setores mais expressivos são os de móveis, metalurgia, fiação e tesselagem, cerâmica e plástico. A cidade que está entre as 20 economias mais desenvolvidas de Santa Catarina e apresenta um alto índice de desenvolvimento humano, cedia um dos 15 campi do Instituto Federal Catarinense, o IFC. Com oferta de educação gratuita em todos os níveis, desde a qualificação profissional até a pós-graduação, o IFC é um importante espaço de formação humana, que desperta nos estudantes um olhar crítico para atuarem no mundo do trabalho e o comprometimento com o crescimento científico e tecnológico do país. No Instituto Federal Catarinense, o conhecimento é construído a partir de conceitos e vivências, com ações de ensino, pesquisa e extensão baseadas na integração entre ciência, tecnologia e cultura. O IFC atua no crescimento de Santa Catarina e do país como um todo, dialogando com as comunidades envolvidas e fomentando o desenvolvimento regional. No campus São Bento do Sul, a oferta de educação profissional é voltada para as áreas de indústria, segurança do trabalho, informática e tecnologia. Além das aulas práticas e teóricas, o campus oferece também atividades como teatro, música, dança e rodas de leitura, que fazem parte da rotina dos estudantes, assim como projetos de ensino, pesquisa e extensão. Com a experiência acumulada em anos de história, o olhar voltado para os desafios futuros, a dedicação de sua comunidade acadêmica e o objetivo de ser referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica, o IFC promove, dia após dia, transformações significativas na sociedade. Instituto Federal Catarinense. Educação pública, federal e gratuita para uma formação humana.